Música Bem-vindo a DEC TV, esse é mais um programa da nossa grade, o Conexão Teológica. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem próximo de nós agora, nós vamos falar sobre carnaval e assim, a gente vai tocar em assuntos como suas origens, a cultura do carnaval, o que está em voga quando se celebra esse tipo de festa e se isso traz algum benefício para a sociedade ou o contrário. A gente vai discutir assuntos pertinentes a esse tema e vamos tentar fazer uma conexão com a teologia, vamos tentar linkar os assuntos e tirar algo de útil nessa discussão. Estamos aqui com o pastor Gilberto, nosso pastor aqui do Tempo Central, presbítero Edivaldo, está sempre com a gente aí no Conexão Teológica. E a gente vai começar do começo, pelas origens. O carnaval é uma festa muito popular aqui no Brasil e a gente podia introduzir já falando das origens, de onde vem essa cultura. Você pode começar, Edivaldo? É um prazer poder estar com vocês mais uma vez e é muito bom a gente poder linkar, como você disse, festas populares como o carnaval. O Brasil, entre aspas, é conhecido como o país do carnaval. E é muito bom a gente linkar isso, ver a origem dessa festa. Diz aqui que o carnaval tem sua origem na antiguidade, com festa aos deuses, onde se permitia uma alteração na ordem social. Ele começa basicamente na Babilônia, ele é trago para o Brasil a partir do século XVI e XVIII. Os portugueses trazem essa festa, o Trudo, uma festa que eles trazem também. E é interessante porque, se a gente pensar que uma festa se tornou tão grande, a gente precisa pensar o porquê que essa festa se tornou tão grande. A título de fala, eu gostei muito de uma frase do pastor Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, O carnaval, visto por muitos como apenas uma manifestação cultural, na verdade, reflete perda de valores morais e éticos, uma celebração da erotização e de embriaguez que desafia os princípios cristãos de modéstia e sobriedade. Então, se a gente pensar que o carnaval também acontece em outros países e o intuito sempre é o mesmo, de se extravasar, a gente pensa que o Brasil, por ele ser um país cristão, será que realmente essa festa que é linkada também à corezma e outros tantos segmentos, tem esse vínculo à luz da Bíblia? Eu acho que é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Pois é, certamente é a festa popular mais prestigiada no Brasil, com certeza. Durante o ano nós temos muitas festas e o carnaval é, sem dúvida, a mais popular delas. E aí a gente já viu que teólogos importantes, como Augusto Nicodemos, já fazem essa conexão teológica. E a gente, olhando para isso tudo, a gente vê também uma conexão entre esse mundo da festa e o mundo espiritual, linkando uma festa à outra, carnaval com o quaresma e depois até chegar a Páscoa. Então a gente já começa a refletir sobre a conexão teológica do tema, né, pastor? E assim, se é tão popular, a gente precisa pensar por que é tão popular, por que o brasileiro gosta tanto de carnaval, por que há tanto engajamento Brasil afora nessa festa. Então, professor, e todos que estão nos ouvindo, o Edvaldo começou muito bem falando dessa origem. Aqui no Brasil, a partir do século XV, XVI, ali, entre o século XV, XVI até o século XVIII, isso foi trazido para cá pelos portugueses, os europeus, e já era uma festa muito comum entre os romanos, né, professor? Era uma festa muito comum, era uma tradição onde invertia as posições às divindades pagãs. É o que nós temos da história. O Edvaldo falou sobre esse tempo que remonta aí há bastante tempo atrás, a antiga Babilônia, mas eu li um artigo há um tempo atrás, Edvaldo, muito interessante, que isso começou bem lá atrás, na Mesopotâmia. Olha para você ver quanto tempo tem isso. E olha a importância disso aí, a gente está falando dessa conexão teológica. O carnaval, ele era comemorado da seguinte forma, era um período em que concluía essa fase de inverno e entrava a primavera. Então, era uma transição. Então, nessa transição, costumava o rei da época prestar um culto a uma divindade. Há registros aí, o Madru, que era uma divindade lá da região da Mesopotâmia. E o rei, ele se curvava diante dessa divindade e quase que escutava ou invertia a posição. E havia costume de soltar algum preso nessa época e no final brincavam com o preso e no final esse preso era morto. Então, a origem dessa festa praticamente é isso aí. É interessante que, o senhor falando sobre isso, é essa mudança de papéis no carnaval. Essa mudança social. Segundo os relatos, o rei, ele pegava um preso condenado, como o senhor disse. Ele tomava o lugar do preso. O preso, é claro, né? É uma forma sátira. Ele tomava o lugar do rei. Por um dia, ele seria o rei. E o rei seria o bandido. Seria o criminoso. Exatamente. E depois, o fim dessa festa, o que é que acontecia? O bandido morria. O que estava tomando o lugar do rei. Então, a gente percebe que o carnaval é o ápice aonde as culturas são invertidas. Aquela pessoa que não é extrovertida, aquela pessoa que é mais reprimida, ou aquela pessoa que se resguarda durante todo o ano, ela vê no carnaval uma oportunidade de extravasar os seus desejos, as suas aptidões carnais. Aí é que a gente percebe que as pessoas já vão com esse propósito. Propósito de quê? De colocar todos os seus fetiches para fora, de fazer aquilo que, num período do ano, ela não faz, e ela usa esse período de carnaval para se transfigurar naquilo que a aptidão carnal dela deseja. É isso que a gente percebe muito nítido nos carnavais. A gente vai remontando essas... Olha que eu busquei uma informação lá da antiga Mesopotâmia, né? Entre os fenícios, a gente lembra muito da história de Abraão. Claro que foi bem depois, um pouco. Mas quando a gente remonta essas histórias, professor, até chegar hoje nessa cultura europeia, e depois disso até chegar no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, que o presbítero de volta citou muito bem, isso tem uma gama de informação que muitas vezes fica escondido dos demais. Então, daí vem, você fez a pergunta, né? Por que tem tanto engajamento do carnaval hoje no Brasil? É uma festa popular. Eu trabalhei na Bahia muitos anos e qualquer um que for em festa do carnaval na Bahia vai ficar estarecido com o volume de pessoas, com a quantidade de gente, a propaganda que se faz em cima disso aí. Então, acho que vale a pena a gente discutir esse assunto e trazer, vamos falar assim, luz a essa informação. Eu acho muito legal isso aí, é um tema muito propício para esse momento, até mesmo trazendo uma discussão bíblica. Um dia alguém me perguntou assim, mas existe a palavra carnaval na Bíblia? Claro que não tem. A Bíblia não cita nada especificamente à palavra carnaval. Não tem isso na Bíblia. Você pode ler toda a Bíblia, você não vai achar. Mas o contexto em que o carnaval está inserido, aí é diferente. O que significa o carnaval? Qual a origem? Qual a, vamos falar assim, se a gente for falar semântica dessa palavra carnaval, o que é o carnaval? Então, aí a gente vai discutir sobre isso. Pois é, parece que é uma oportunidade para extravasar na carne. E assim, a gente pensando biblicamente, a gente encontra alguns indícios de porquê há esse engajamento que a gente vê por aqui. Talvez essa busca de extravasar, extravasar suas demandas, seus problemas, tudo na farra, na brincadeira, na festa. Talvez seja porque há um vazio existencial. Como a gente voltou às origens da história do carnaval, talvez o carnaval ainda tenha muito disso ainda. Alguém está na festa sem uma perspectiva longa de vida, já sabe que sua vida não tem mais sentido, ela vai acabar logo. E aí tem essa oportunidade de brincar, de extravasar, de festejar até que a morte chegue. Então, a vida perde o sentido. E aí vou aproveitar para brincar ao máximo enquanto eu ainda tenho tempo. Não vou perder essa oportunidade. E aí esse engajamento todo pode passar por isso. A gente está pensando aqui sobre isso, não está dizendo que é isso, mas talvez seja pessoas com um vazio existencial, uma vida sem sentido, e buscam nos prazeres, na bebedeira, nas brincadeiras, nessa festa aí, onde a carne é livre para fazer o que quiser, extravasar seus problemas, buscar algum sentido. Se nós pensarmos que o carnaval acontece também em outros países, como Itália, lá na Veneza, em Nice, na França, Nova Orleans, nos Estados Unidos, nas Ilhas Canárias, na Espanha, em Ororó, na Bolívia, em Barranquilha, em Barranquilha, na Colômbia. Olha só. São alguns países que celebram a festa de forma bem animada. Então, o carnaval é algo que é animado, é algo que vai fazer com que as pessoas se extravasem. Por exemplo, as pessoas que preparam o ano inteiro para esta festa. Tem pessoas que trabalham 11 meses, juntam seus recursos, já fazem uma programação para passarem aí, são quatro dias de carnaval propriamente disso, mas como pastor, ele citou a Bahia, todo dia é carnaval na Bahia. Tem estados nossos que vivem do carnaval. Rio de Janeiro, por exemplo, eles trabalham o ano inteiro as escolas de sambas. Eu me converti, já na minha juventude, mas antes de eu converter, como na minha época em Minas, o carnaval de Belo Horizonte não era tão popular como é hoje, aqui no nosso estado de Minas Gerais, há um carnaval muito expressivo hoje em Minas Gerais, em BH, nas cidades históricas, onde a juventude vai, se extravasa. E o efeito disso, o resultado disso, financeiramente, pode até ser um efeito positivo, mas o efeito moral e os efeitos que isso causam, não só na juventude, mas em todos que participam, são prejuízos muito grandes. Se a gente for olhar, nem falando da questão espiritual, porque quem acha que o carnaval não é algo espiritual, está achando errado. As forças que agem pelo carnaval são forças espirituais. Por que você diz isso, Edvaldo? O fruto do espírito é tudo contrário sobre a obra da carne. Então, o carnaval é obra da carne. E a obra da carne, ela reluta contra o fruto do espírito. Então, se eu sou cristão, se eu pertenço a um país cristão, se esta festa carnal, carnaval carnal, ela está atrelada às coisas cristãs, isso é como Augusto Nicodemos diz. Isso é de uma coisa que a gente não pode pensar. Não tem como você agradar a carne e agradar o espírito. Ou você é espiritual ou você é carnal. Então, pessoas que participam do carnaval, elas estão extravasando todo o seu apetite carnal. Se a gente lê Gálatas 5, a gente tem uma porção ali, verso 22, que fala do fruto do espírito, mas ali fala das obras da carne também. E Paulo deixa claro aos crentes da galáxia que se você vive em função da carne, você está caminhando para a morte. Se você vive em função do espírito, você anda no espírito, você não cumpre os desejos da carne, e você caminha para a vida eterna. Vida abundante em Cristo. E assim, a gente começa a falar da relevância do carnaval. Há quem defenda a relevância cultural do carnaval. A gente podia pensar que existe alguma relevância cultural, mas o legado do carnaval é sempre muito negativo, porque no Brasil há investimento público, dinheiro dos nossos impostos, que bancam essa festa aí. E assim, deixa um histórico de morte, como era nas origens lá, que o pastor relatou aí. O carnaval sabe que vai morrer, mas está brincando. O carnaval ainda é assim. O final do carnaval é um final de morte. Por quê? São obras da carne, sendo praticadas durante uma semana inteira. E tudo acaba num cinzento vazio na quarta-feira. As cores vão embora, o brilho vai embora, as pessoas, os foliões vão embora, e resta só choro, ranger de dentes, um saldo monstruoso, de um vazio maior do que aquele que você entrou na festa. Então, a gente percebe que, embora a cultura brasileira valorize muito o carnaval, talvez a gente precise repensar. Será que há algum saldo positivo no carnaval, ainda que seja cultural? Será que existe? Bom, quando a gente fala desse saldo cultural, a gente precisa destacar essa questão cultural no Brasil. Nós já remontamos aí a origem do carnaval, de onde isso veio, a forma que chegou até nós, pelos europeus, principalmente pelos nossos colonizadores, os portugueses. Há de se convir que o investimento no Brasil hoje para o carnaval é altíssimo. É um investimento bilionário. E a gente vê os ganhos, os lucros em cima disso aí. Se você pegar, por exemplo, uma abadá de carnaval, uma roupa, os caracteres do carnaval, no Rio de Janeiro, muitos anos de trabalho no Rio de Janeiro, eu vi isso de perto. É o que o Edivaldo falou. Tem gente que investe o ano inteiro naquilo ali. O ano inteiro trabalha, economiza o ano inteiro para comprar um aparato daquilo ali para usar em uma noite. Aí a gente vê, será que é conveniente eu gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Eu abrir mão de alguma coisa da família em função de um investimento para uma noite só, para duas ou três, que seja quatro, ou que seja uma semana. Então, eu acho que é o momento da gente repensar nisso aí. O valor cultural é muito bom para o país, mas até que ponto esse valor cultural pode sobrepor uma ordenança da palavra de Deus? É nisso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar na cultura porque para nós cristãos pode ser uma oportunidade evangelística. Ótimo. Eu também vi essa realidade de perto lá no Rio de Janeiro, onde o carnaval é supervalorizado. Morei mais de 20 anos na região serrana, muito próximo à capital. E assim, a gente via sempre as mesmas histórias se repetindo ano a ano. Milhões de investimento público, dinheiro de imposto, daquela viúva, daquele trabalhador, de sol a sol, indo para essa farra de uma semana. E o saldo é sempre famílias que terminam, que se espalham, se separam, famílias e mais famílias perdidas, pessoas que mudam a sua vida inteira no carnaval por causa das escolhas e da brincadeira que fez naquela semana. Alguém tem consequências no próprio corpo terríveis daquilo, daquelas brincadeiras. Então, coisas que a gente nem pode falar aqui, mas eu vi muito de perto. Eu penso, você falando, eu estou pensando o que você gostaria de falar, mas vamos falar um pouquinho da evolução do carnaval? Como é que o carnaval começa? Ele começa com uma festa que se chamava Intrudo, os três dias que procede a quaresma. Aí, como é que era essa festa popular que se realizava nesses dias? Os brincantes, os foliões, brincavam, lançavam uns, outros farinha, baldes de água, limões de cheiro, luvas cheias de areia. Aí, no Brasil, em 1854, por repressão policial, dando lugar ao moderno carnaval. Iniciou, por vezes, mais música, divertimento, os dias de carnaval. Aí, se você perguntar à sua avó como é que era o carnaval na época dela, eram as famílias que se reuniam, que brincavam, cantavam marchinhas, se divertiam de uma forma até ponderada. Aí, você começa a ver a evolução do carnaval, aonde o nudismo é explícito, aonde as críticas às religiões também, aonde ao paganismo, à ascensão, porque todo o enredo carnavalesco, ele homenageia alguém, ou um grupo, ou uma cidade, uma personalidade, mas o pano de fundo desse enredo são o que? São nudez, nudez explícita, é o que caracteriza os carnaval do Brasil. E mais o que? É essa inversão de valores. Você vê um cidadão que ele vive de uma forma e nesses dias de carnaval ele se transforma. Eu vou repetir isso. Aí, ele dá vazão a todos os aptidões carnais. Esse é o grande problema. Aonde está a nossa oportunidade de evangelizar. É claro que se você não tem estrutura para ir diante de um folião ou a porta de algum lugar para evangelizar, mas é uma época em que você tem que estar preparado espiritualmente também para evangelizar, como nós falamos. Você não pode sair de qualquer forma, porque é uma batalha espiritual que você vai entrar nela. Isso. Nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo e a gente já volta começando a nossa conversa sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com Conexão Teológica. Nós estamos falando sobre o Carnaval. O bloco anterior, o Edivaldo fez uma conexão teológica da cultura do Carnaval e das oportunidades de evangelismo que a igreja pode aproveitar nessa época. E assim, a cautela que é preciso para fazer isso, alguém que, algum grupo cristão que vá se propor a evangelizar nessa época deverá estar preparado, deverá se munir de ferramentas para lidar com com nudez, às vezes com algum enfrentamento, porque cada vez mais o Carnaval tem abraçado a temática religiosa e assim, tem atacado frontalmente o cristianismo, cada vez mais nas avenidas se vê zombaria a objetos de culto cristão, zombaria aos santos da igreja, cada vez mais a gente vê isso presente cada ano que passa e isso vai aumentando, assim como a nudez, assim como essa coisa toda que a gente tem falado aqui. E assim, um cristão que se propõe a evangelizar nessa época deve estar munido não só da palavra como também de ferramentas até psicológicas para lidar com essas situações, não é pastor? Verdade, oração e jejum é algo indispensável para a vida do cristão que vai evangelizar numa época dessa aí, em qualquer época, mas essa é mais cuidadosa por se tratar de aptidões carnais, algo que mexe com o ser humano. Hoje cedo, professor, e Edvaldo, estava lendo um texto, Edvaldo mexeu nesse assunto, eu estava ansioso para falar aqui exatamente por causa disso. Hoje cedo, no Devocional, eu estava lendo Atos 17, 18 e 19, esses três capítulos de Atos Apóstolos. Segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo chega em Atenas e ele vai no Areópago e ele vê lá um monte de altares e lá no meio há um Deus desconhecido, depois ele viaja e vai para Éfeso e também Corinto, que era bem próximo ali, principalmente em Éfeso tinha um templo da deusa Diana e os artífices, os que promoviam, faziam nichos e tudo mais para aquela festa carnal que é uma, vamos falar assim, uma proximidade muito do carnaval hoje no Brasil. Para quem conhece a história, sabe disso que eu estou falando. Éfeso, ao templo da deusa Diana no Areópago, era uma festa de sexo explícito, ao ar livre. Ah, pastor, não pode falar isso, é um tabu. Não tem que falar. Era uma festa de sexo explícito, onde a sacerdotisa da Diana, elas se despiam e viviam uma vida sexual, assim, muito livre. Há indícios disso, há histórias sobre isso. Então, quando Paulo fala, evangeliza sobre isso aí, ele ficou dois anos, professor, entre Éfeso e Corinto, dois anos, principalmente em Éfeso, e houve muita discussão. E muitos cristãos, muitos irmãos, principalmente na cidade de Corinto, muitos irmãos creram na pregação de Paulo sobre Jesus. Então, olha a diferença, professor, olha a diferença, Edivaldo, essa pregação do evangelho, acompanhada de jejum e oração e de autoridade da palavra de Deus, com certeza vai entrar e fazer diferença. Aí nós estamos botando uma balança de dois pesos, a festa carnavalesca, a festa a entidades, a deuses, e a pregação séria do evangelho, as oportunidades que a igreja tem para isso aí. E concluindo aqui, professor, eu achei muito interessante que você falou a luta de muitas igrejas, eu já vi muitos padres, eu faço essa ressalva aqui, muitos homens sérios, muitas mulheres de Deus, muitos homens e mulheres de Deus sérios, batendo contra essa apologia mesmo, contra essa festa carnal, e falando mesmo, professor, e a gente vê retaliações sobre isso. São homens sérios que brigam pelo que é correto, defendem a família, defendem direitos, deveres, e que lutam contra isso, e não passam boa vida, porque vão contra, vamos falar assim, a intenção de uma grande maioria hoje no Brasil e no mundo. Então isso é muito sério. Pois é, o mundo cristão hoje tem duas posturas diante do carnaval, talvez até três. Eu pensei nas duas porque há os cristãos que se retiram, os cristãos que estão na cidade, e a cidade celebra essa festa, e eles não querem estar no meio disso e eles se retiram. Nós somos santos demais, nós não queremos compactuar com isso, nós não queremos estar presente no meio disso, a gente se retira, vai para um lugar distante e fica lá celebrando ao Senhor. É algo válido. Aí há outros grupos até minoritários de cristãos que não enfrentam. Nós vamos ficar e nós vamos evangelizar. isso precisa ser feito com estratégia. Compartilhar a palavra, compartilhar a verdade, a escritura, num ambiente hostil desse, sem estratégia, é um erro. E fazer qualquer coisa, um cristão que faz qualquer coisa sem oração, sem jejum, está fazendo errado. Então, oração é essencial, buscar de Deus mesmo para poder compartilhar com eficácia o evangelho no meio dessa situação toda. Então, nós temos oportunidade de evangelismo, mas também muitos desafios, não é isso? É o terceiro grupo que você não falou dele. É, o que não liga. Não, não. Não é isso, não. Ele não se retira, ele não enfrenta e ele participa. participa como? Mas aí é cristão, é cristão. É cristão, participa. Participa como? Ele não vai ao carnaval, mas ele coloca o carnaval dentro da casa dele. Ih, Jesus, eu já vi isso aí. E coloca como? Liga a televisão, né? Liga a Smart TV, 50 polegadas. Torce também? Torce. Torce pelas vozes. Tem a sua escola de samba. Eu falava que eu me converti na minha juventude e eu tinha uma escola do coração. Era a Beija-Flor. Eita. De Nilópolis, né? Era a Beija-Flor. Aí a gente ficava, né, torcendo, acompanhando, vendo o enredo, vendo o que acontecia. Hoje, eu não ligo. Por quê? Por que você não liga, Edvaldo? Porque você é mais santo que alguém? Não, muito pelo contrário. Eu não ligo porque eu sei que é atraente. É carne, gente. O pastor falou uma coisa, a gente não pode ser hipócrita de dizer que nós não temos aptidões carnais. Nós temos, nós lutamos contra as nossas aptidões carnais. Todos nós. Todos nós. Então, se eu disser que eu vou estar diante da TV e não vou participar, claro que não. Tem alguns pastores que orientam, irmãos, não ligue a televisão aberta nessa época, porque vai respirar 24 horas, já estão preparados e não é só nos grandes centros carnavalescos, né? Não é só no Rio de Janeiro. É uma questão nacional. É uma questão nacional. Tomou uma proporção nacional. Então, tem esse grupo que enfrenta, tem esse grupo que retira e tem esse grupo que participa. Participa, participa mesmo. Traz o carnaval pra dentro de casa. O pastor falava de um padre e eu me lembro quando tinha, né, a globeleza, hoje não tem mais esse papel, essa figura da globeleza, mas quando tinha a globeleza que nos intervalos dos programas ela aparecia sambando, ele colocou dentro da igreja e alguém porque é isso, não pode fazer isso não, isso é igreja, mas você não coloca dentro da sua casa, sua casa também é igreja. Aí que a gente vê, na minha casa eu posso ver, mas se colocar dentro de um ambiente cristão não pode, então você está trazendo o carnaval. Existe esse terceiro grupo que traz o carnaval pra dentro de casa. Longe de todo mundo, ninguém vê, mas Deus está vendo que você está participando. Isso é tão sério, e a gente dá graças a Deus que existem homens corajosos, pastores, padres, homens de Deus corajosos, que tem coragem de mostrar, isso aqui, se você diz que ama a Deus, se você diz que é cristão, isso aqui não é pra você. Graças a Deus que Deus levanta alguém assim. É verdade. Deixa eu falar duas coisas, pontuar duas coisas sobre isso aqui, professor. Primeiro, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com o que a gente volta, falou que alguns clientes que vão pra televisão torcem pelos blocos carnavalescos e tudo mais, pelas escolas de samba, vou falar igual o pastor André Barradão fala, você é crente e faz um negócio desse aí, você não é crente não. É uma brincadeira, mas é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pontuação aqui, professor, isso é muito sério, e há muito tempo eu gostaria de fazer isso, e eu acho que é uma oportunidade muito boa pra gente tocar nesse assunto. Então, eu vou fazer essa pontuação, é algo muito sério que a gente precisa falar disso aí. Como igreja, nós precisamos falar disso. Eu, particularmente, não concordo quando chega uma época de carnaval, a igreja faz um retiro, tira os jovens, tira a igreja toda e vai pra outro lugar. Eu sempre bati contra isso, porque nós tiramos a proteção espiritual, nós tiramos o tabernáculo de Deus, a igreja, desse movimento assim, numa hora como essa, nós deixamos a cidade desguarnecida e damos total acesso pro adversário, fazer o que quiser fazer. Eu não concordo com o retiro em época de carnaval, o professor e o presbítero Edvaldo. Eu acho que a igreja tem que montar estratégias, tem que trabalhar em cima disso aí, preparar os jovens, preparar os adultos, preparar as crianças, preparar a igreja em si, orar, jejuar e trabalhar em favor de evangelismo na época dessa. Eu não concordo com o retiro nessa época e deixar a igreja, deixar a cidade solta pra fazer o que quiserem fazer. eu luto contra isso e falo mesmo, por mim não faria retiro em épocas assim. A igreja tem que trabalhar, tem que evangelizar, tem que dar testemunho de Cristo e tem que estar fazendo o papel dela em todo o tempo. Só porque é carnaval eu vou tirar o jovem, vou tirar o pessoal, vou me retirar, vou fazer. Não, está errado, não pode. Fica mais fácil pras trevas. Não pode. A luz saiu. Não pode. Está fácil pra nós. É uma repúdia minha sobre isso, tá? Eu falo mesmo disso aí. Não concordo. Dá um dia apresentador do Conexão Teológica e quanto ao carnaval de Cristo? Tem bloco, seu ar, tem bloco. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que é uma mistura muito grande, Edivaldo. Vamos lembrar de Levítico, né? Ah, mas a lei acabou. Para com isso, gente. A lei cerimonial, sim. Vamos falar assim, agora, quando a gente fala da lei moral, quando a palavra de Deus perdeu o efeito? É simples, eu vou usar um termo só. Vamos misturar o santo com o profano? O que é de Deus e o que é do mundo? O que é espiritual e o que é carnal? Ah, carnaval de Cristo, ah, nós vamos sambar para Jesus. Para com isso. Isso não existe. Desculpa a expressão, isso é uma palhaçada. Vamos falar assim. Desculpa a expressão. O que existe? A gente está falando aqui e as pessoas que nos acompanham precisam entender que a gente está falando de coisas que alguém criou que acha que vai ajudar o jovem a permanecer na igreja. O jovem não vai para o carnaval tradicional, mas ele vem para o carnaval de Cristo. nosso folião, né? Aí cria os grupos. O folião de Jesus. O folião de Jesus. Aí cria os grupos. Isso é o que o senhor falou. Não tem como alimentar. Então, eu acredito que não só a juventude, mas hoje, de forma geral, a terceiridade está tendo muito acesso pelo seu poder aquisitivo a compartilhar e a participar das festas culturais anuais que acontecem no nosso Brasil, em todos os estados. Então, a gente precisa repensar isso. Não existe carnaval de Cristo. É aquilo que nós falamos. As obras da carne, elas se opõem ao fruto do Espírito. Então, não tem como. O senhor falando sobre a questão de Coríntios, Paulo escrevendo, segundo o Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, Ora, amados, pois que temos tais promessas, se nós temos promessa de estar com o senhor, de viver uma vida eterna, de viver o sobrenatural, de viver o espiritual, aí ele diz assim, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o que me faz não querer participar de tudo isso, não é eu, Edivaldo, não é porque eu, Edivaldo, sou bonzinho, não é isso, é porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu me oponho à minha carne, eu me oponho às minhas aptidões, aos meus desejos, que são muitos. Então, todo ser humano tem os seus desejos, mas eles são mortificados em Cristo. Nós matamos o nosso desejo, o nosso Adão, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. a graça de Deus. Se você que nos acompanha nesse bate-papo, nessa conexão teológica, entender que você precisa produzir frutos do Espírito, se você já conheceu a verdade, ou se você não conhece a verdade, mas entende que quanto mais você dá aptidão à sua carne, mais vazão você dá à sua carne. Nós falamos da evolução do carnaval, que começou com uma brincadeira, e se tornou hoje uma grande festa cultural do nudismo, da embriaguez, da prostituição, da promiscuidade, da lascivia. Então, a gente percebe que realmente, e cada dia é pior. Se o carnaval do ano passado foi de uma forma, pode preparar que esse ano vai ser pior. As mulheres se vestiam. Hoje, elas usam tampa sexo. Não tem roupa. Começou com roupa. os homens da mesma forma. Aí, agora, como bem disse o professor Joás, eles agora começaram a misturar a crítica religiosa, as coisas da religião trazendo para dentro de forma crítica, satirizando a pessoa bendita de Jesus. Então, é uma coisa absurda que a gente percebe isso acontecendo. Assim como muitos pastores levantam e se posicionam, alguém pode pensar se é só os pastores. não. Tem muita gente que brinca e fala assim, ah, mas pastor... Não, é sério. Eu sempre ouvi mensagem do padre Léo. O padre Léo se posicionava muito sobre isso e falava muito, falava duro sobre isso. Duro mesmo. Em que sentido? Gente, cuidado com isso. Isso é uma festa pagã, isso é uma festa da carne, isso é uma festa de nudismo e coisas semelhantes a essa. Foi duramente criticado. Então, qualquer um que se posicionar espiritualmente vai ser criticado e nós não podemos importar com isso. Tem que falar a verdade, falar o que realmente é. E a gente, enquanto cristão, a gente segue a escritura, né? A escritura está repleta de exemplos que demonstram que buscar satisfazer os prazeres da carne não é tão proveitoso assim. Eu estou lembrando que Eclesiastes 2, o rei Salomão, nessa passagem, ele descreve uma busca que ele impôs a si mesmo, desenfreada pela felicidade, o prazer, e ele buscou isso em várias áreas da vida, bebida, riqueza, sexo, poder, e no final ele concluiu que isso tudo era um grande vazio, nada, uma vaidade. e assim, ele começa dizendo pois bem, eu te farei experimentar, eu disse a mim mesmo, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Decidi entregar-me aos vinhos, à extravagância, procurando manter a mente e o coração sobre a liderança da sabedoria. Desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus. E aí, ele vai até o verso 11, dizendo como ele se entregou aos prazeres, bebida, sexo, luxúria e tudo mais, poder, e no final das contas, nada disso é proveitoso para nada. Ele, olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, sem proveito algum. Então, quem vive pela busca do prazer não está vivendo. Esse é um fato verdadeiro da natureza humana. Não está vivendo. Vai levando. Como um carnavalesco famoso cantava. Vai levando. Deixa a vida levar e vai que vai. E assim, isso não é vida. Vida verdadeira, alegria genuína, verdadeira, nós encontramos num lugar só. Não é isso? É muito bom esse tema que você levantou, professor. E já quase, já encerrando na nossa fala, a busca pela felicidade, a busca pela espiritualidade, a busca pela compreensão de Deus, a busca pela compreensão da excelência, a busca pela, vamos falar assim, a saciedade ou a exclusão da ansiedade, isso não é da agora. A busca pela felicidade, por exemplo, quando Thomas Edison, isso mesmo, quando escreveu a independência, o termo da independência dos Estados Unidos, ele falou disso aí. Em que consiste a felicidade? Um dos editores do texto, Thomas Jefferson, me parece, ou Thomas Edison, um dos dois aí, me fugiu agora. mas isso é uma busca, 300 anos antes de Cristo, os gregos já buscavam isso aí. E tinham essas festas, tinha tudo. Então, eles, os grandes sábios, eles chegaram à conclusão, tanto é que Paulo escreveu sobre isso, usando a fala de Salomão, o... Neemias, né? Neemias, citou Salomão. Então, olha pra você ver, essa vaidade, essa busca por tantas coisas, por tantos vazios, vai gerar um monte de coisa ruim. Então, por isso, que nós precisamos ter conhecimento, ter a ciência, que somente Deus pode preencher esse vazio gerado pela ansiedade, que é fruto do pecado. E nós precisamos destacar isso. Eu termino dizendo, citando aqui o conselho do salmista no Salmo I. Ele diz assim, feliz ou bem-aventurado é o homem, a mulher, o jovem, o ancião, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você quer ser feliz? Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que vai acontecer com essa pessoa? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, se alimente das coisas de Deus, porque aí você não vai ter desejo das coisas carnais. Então, o carnaval é uma época em que as pessoas se esbaldam no desejo carnal. Então, se você se resguardar, como já foi dito aqui, jejum, oração, meditação na palavra do Senhor, você vai ter até argumento, até alimento para dar para quem está na carne. Jesus, nosso Cristo, Ele, em um diálogo com a mulher samaritana, Ele falou que Ele tinha uma oferta para ela de uma água que produz vida e Ele fala nos Evangelhos sobre a vida abundante que está nele. Ele se coloca como a porta que qualquer um que passar por ela encontra vida abundante, alegria verdadeira, júbilo na vida que Ele oferece e assim, a partir daí, todos que seguiram Jesus, os apóstolos, deixaram registros de que um encontro genuíno com Jesus traz mudança, transformação, traz vida verdadeira e essa transformação é impossível você encontrar com Jesus e não sofrer esse tipo de transformação não só nas suas atitudes diante da vida como até de mentalidade. Ele nos convida a pensar em tudo que é útil, tudo que é bom, tudo que é puro. Então, uma vida em Cristo é uma vida transformada e esse vazio existencial que a gente pensa que é o que leva as pessoas a buscarem essa alegria falsa que termina em morte, isso só pode ser suprido pela presença de Cristo e pela vida entregue a Ele para que seja uma vida verdadeira e genuína. Que aqueles que nos ouvem possam ter esse encontro real com Jesus e possam aproveitar da vida abundante que Ele tem e da alegria verdadeira que Ele oferece. Até um próximo encontro. Tchau.